É o Juninho Falando com seu coração É o Juninho Me mandou um áudio com a voz alterada De cara eu percebi que tinha coisa errada Só não sabia que você ia terminar Por causa de um passado seu que veio maltratar Eu te liguei, fui na sua porta Mas não me atendeu Eu tentei falar contigo, mas em mim doeu Por isso eu tô aqui, sentado nesse bar Pra esquecer da gente e te superar Se eu der virote, hoje a culpa é sua Vou acabar dormindo no meio da rua Já liguei o 90 pra pedir ajuda Morrendo de saudade sua Se eu insistir, eu sei que vou me arrepender Tanta coisa que eu fiz sem você nem saber Só pra tentar reacender a chama desse amor Mas no fim tudo acabou É o Juninho Eu te liguei, fui na sua porta, mas não me atendeu Eu tentei falar contigo, mas em mim doeu Por isso eu tô aqui, sentado nesse bar Pra esquecer da gente e te superar Se eu der virote, se eu der virote hoje a culpa é sua Vou acabar dormindo no meio da rua Já liguei o 90 pra pedir ajuda Morrendo de saudade sua Se eu insistir, eu sei que vou me arrepender Se eu insistir, eu sei que vou me arrepender Tanta coisa que eu fiz sem você nem saber Só pra tentar reacender a chama desse amor Mas no fim tudo acabou É o Juninho É o Juninho É o Juninho É o Juninho